É isso aí, mensagem de Murilo Ferreira, foi um prazer conhecê-los no Europa Pro, muito obrigado pelo trabalho de vocês, qual a dica para melhorar os pontos fracos, é bater nele Como é difícil a gente desenvolver peitorais, né? Talvez seja um castigo divino isso, provavelmente o músculo mais desejado de um homem quando entra na academia são braços e peitorais, e braços vêm até rápido, agora peitoral é muito difícil, por que é tão difícil desenvolver peitorais? Primeiro ponto, é um músculo que realmente você demora um pouco mais para adquirir força e conseguir produzir um bom estímulo com cargas. Segundo, é um músculo que você precisa de ter um pouquinho de destreza para poder treinar, senão você não consegue isolar o peitoral no músculo, no treino, e acaba trabalhando muito o sinergista junto, que seria o anterior de ombro, frontal de ombro. Como melhorar pontos fracos no nosso corpo físico? Treinando mais. Além de adquirir consciência corporal e aprender a treinar aquele grupamento, aprendam uma coisa, nós não treinamos o músculo que nós gostamos, você adora ir para a academia e treinar o músculo que você é forte, se você tem braço você já chama um amigo para treinar braço, e aí vamos treinar um braço junto? Duvido você conseguir treinar comigo? Claro, seu músculo forte, mas quem quer um físico estético, quem quer construir um físico bonito, tem que aprender a treinar o músculo que é fraco, o seu ponto fraco, e é geralmente aquele que você não gosta. O cara que tem perna fina detesta treinar perna, o cara que tem braço fino prefere treinar peito, então aprenda a treinar o músculo que você gosta, perdão, então aprenda a treinar o músculo que você não gosta, principalmente o músculo que você é deficiente, valeu? Uma boa estratégia é uma estratégia que nós chamamos de submáxima diária, dar um estímulo diário com 50% da sua carga, 4 séries de 15 movimentos, para que você vá ali, gerando um estímulo, sinalizando para a musculatura de que ela precisa ter uma boa angiogênese, que é o aumento de vasos sanguíneos naquela região, para aumentar o aporte de nutrientes, para que você consiga começar a desenvolver força naquele local, então eu treino peito toda segunda e quinta, então segunda eu treino peito normal, terça-feira eu vou treinar perna, eu faço a minha submáxima de peitoral, vou fazer um supino hoje com 50% da carga, 4 séries de 15, fiz, vou treinar perna, quarta-feira é dia de costas, opa, eu vou fazer crucifixo, eu vou alternando os exercícios, vou fazer com 50% da carga, 4 séries de 15, depois treino costas, opa, quinta-feira é dia de peito, peito normal, aí não tem submáxima, e assim vai, mas não faça isso por longos períodos, faça isso por no máximo 2 meses, você vai perceber que você vai adquirir mais força e o seu músculo começa a ficar um pouquinho mais denso, depois desses 30, 60 dias que você está dando o estímulo em submáxima, volta para a periodização de treino normal, para que você também não, vamos dizer assim, não estresse a sua musculatura, valeu? É isso aí, e tem vídeo no canal sobre isso, né mestre? Tem, tem vídeo no canal lá, submáxima diária, Júlio Balestrin, nos nossos alunos do projeto 60 dias, ele faz isso muito em grupamentos que as pessoas querem melhorar, e para as mulheres ele faz isso muito em treino de glúteos, mulheres que fazem parte do nosso projeto 60 dias, tem glúteos transformados, porque é um foco muito grande para as nossas mulheres aí, para as nossas alunas do treino de glúteo. É isso aí. E aí E aí Obrigado.